O que eu queria e eu vou lhe sofrer, o que não sou boa agora, o que eu O que eu vou lhe sofrer, o que eu falei, o que eu vou lhe sofrer, o que eu vou lhe sofrer O que eu queria e eu vou lhe sofrer, o que 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 eu vou lhe sofrer, A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amém. 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 Amém.